Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Corre Professor! Hoje, domingo, 31 de março de 2019, início de um treino longo, de manhã bem cedinho, os passarinhos ainda estão acordando, e vamos treinar junto com o Professor Thomas. Hoje, Corre Professores! Corre Professor! Corre Professor! Corre Professor! Corre Professor! Corre Professor! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.